Sejam bem-vindos ao Diário de Uma Brasileira no Chile E hoje vai acontecer uma coisa maravilhosa Que eu sei que muitos de vocês têm vontade de fazer aqui no Chile Que é esquiar Estou definitivamente super animada Porque a gente alugou um apartamento pra ficar lá em cima Então a gente vai hoje, sábado Dormimos à noite E voltamos só amanhã, domingo à noite E o mais legal é que vai um grupão de amigos Que é algo assim que eu sempre sonhei Ter aqui no Chile, tipo de juntar uma galera E subir todo mundo junto pra esquiar Então vai ser épico Vai eu, vai minhas amigas Vai o boy que eu tô conhecendo É, tipo assim, a gente tá Se ver com quase todos os dias Eu tô muito apaixonada Oh meu Deus E aí ele vai ver os amigos dele Então pode ser que eu consiga gravar alguma coisinha Pra vocês espiarem E ficarem por dentro de quem que eu tô falando Isso fica uma intensa Uma coisa importante que você turista precisa saber Se você quiser vir ao Chile no período de inverno É que o inverno aqui no Chile vai de junho até setembro Mas nos últimos anos, assim, pelo histórico A neta sempre ficou até mais de setembro até outubro E teve um ano específico Ficou até novembro Mas se você quer 100% ver a neve Você tem que se planejar pra vir junho, julho, agosto ou setembro E se você quer esquiar Eu recomendo julho ou agosto Porque são os dois meses de toda a temporada de inverno Onde vai ter mais neve E é mais garantido ainda Hoje a gente vai fazer ski day em El Colorado E amanhã vamos fazer ski day em Vale Nevado Então vão ser dois vídeos diferentes, tá? Eu não esqueço de já procurar o Diário de um Brasileiro no Chile Episódio 3 Pra vocês já verem o ski day de Vale Nevado também Mas só depois de assistir esse vídeo A gente passa pra te buscar muito cedo no seu hotel Por volta de 5, 5 e meia da manhã Dependendo de onde você tá hospedado A gente te busca desde que você esteja dentro da nossa zona turística de picape Ou seja, Providência, Las Condes, alguns pontos do centro Então quando você entrar em contato com o meu comercial pelo WhatsApp Você vai receber um mapinho onde você vai digitar o seu endereço E você mesmo vai conseguir visualizar se está dentro da nossa zona de busca ou não Se não tiver, a opção seria você pegar um Uber bem cedo de manhã Pra ir pra um ponto mais próximo E isso vai ser algo ajustado com a nossa logística E você vê diretamente pelo WhatsApp Então assim, por sair tão cedo os passeios pra neve Você nunca deve escolher um hotel baseado em café da manhã Porque a verdade é que os cafés da manhã aqui no Chile são servidos 7 ou 8 da manhã E não dá tempo pra você tomar Porque a gente passa pra te buscar muito mais cedo do que o horário Em que o café da manhã tá servido Então o que os meus clientes fazem é escolher um hotel que tem um bom custo de benefício Sem levar em consideração o café da manhã E lá no Renton, que é a primeira parada de todos os nossos passeios de neve Já tem uma cafeteria com comidinhas maravilhosas Que você pode comer logo depois de alugar sua roupa Look atual pra ir pra neve Coloquei só duas camadas, né Que embaixo tem a segunda pele, na segunda parte de baixo Essa aqui é a segunda camada Uma blusinha de lã, bem quentinha Uma calça jeans Botinha Castecol E quando chegar no Renton, eu vou colocar a terceira camada Seria a camada de roupas impermeáveis Let's go Já chegamos no lobby Renton Então fomos as primeiras pessoas a chegar aqui E nem as vans chegaram ainda De graça a Deus Porque a gente é preparada, amor Ó, o nosso food truck ele já já vai entrar em ação também A gente vai já pegar umas comidinhas pra comer Pra reforçar o bússio, né E não subir sem nada na barriga Partiu, gente Aqui é o Renton E no segundo andar tem toda a parte feminina e masculina São as luzes tão fortes aqui, minha Que eu me seguir Hollywood Ih, o Caridão Nayu Deve já estar aqui acordada, parceira, gente Tá, não Chegou até antes um pouco de trabalho aqui Aproveitou pra mostrar pra vocês O Renton se cheio de roupa Porque sempre que eu venho O povo já passou Todas as vans já alugaram tudo E eu não consigo mostrar nada Olha só Essa aqui é a sessão de criança Olha as botinhas mini Ultra até coça, né Aí pra cá temos Macacões Para mulheres Aí temos mais macacões Por esse lado aqui Aí aqui temos Jaquetas Femininas E calças femininas Tudo bem colorido Como vocês podem ver Todas são impermeáveis Pra neve E aqui temos mais Jaquetas Femininas também Tudo isso é só A sessão feminina Pra vocês verem Como é gigantesco As botas ali também, ó Estamos do Renton Com a maior variedade de botas De Santiago Em relação a números Desde o 34 Até o 46, amor Tamo de brincadeira não, viu? Espera aí que eu vou mostrar A parte masculina agora Aqui do ladinho Está a parte masculina Olha o tanto de botas, gente Jeva Aqui, ó Estão as jaquetas De homens Tem várias coloridas também Mais jaqueta por aqui Jaqueta, jaqueta, jaqueta Jaqueta, jaqueta, jaqueta Três dias depois Jaqueta, 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 jaqueta E aqui tem várias e várias calças Claro que tem mais no estoque, tá? É porque aqui a gente coloca em exposição Que dá pra colocar em exposição Agora partiu montar um look bem paixonista Pra neve E aí, Vivi, qual vai ser a sua escolha? Vou vender alguma coisa pra combinar com o meu outfit Eita Cadê a Drija? Escolheceu Essa ou essa? Eu acho que tem que ser duas, né? Porque vão ser dois dias Eu vou levar meu Goku igual o seu Qual? Ai, eu amo de russas Combina, né? Combina, super Nossos primeiros looks escolhidos Verde água e Barbie rosa Vamos pegar a calça agora Drija pegou ali o dela de xadrez E a prateada Essa aqui claramente não é o meu tamanho Mas eu não tô nem aí Eu amei tanto o que eu vou lavar Porque ela é tipo xl Mas ela é gigante Mas a Vives diz que adora, amor Raide Montanha Ai, amei Gente Como me encontrar na neve Ela e a amiga cor de rosa dela Gente do céu Explosão de rosa Ai, eu amo tanto E a trevosa, né? E a trevosa Adri Bia já está aqui vendo Qual que é o tamanho das nossas luas De acordo com a nossa mão Minha mão é gigantesca Parece um pé de galinha, minha mão Horrível Aqui a gente pega as luvinhas E aqui, gente, é a nossa área de caixas Então quando vocês chegarem Vocês vão fazer fila aqui, ó E é legal vocês já saberem O método de pagamento E quanto que vai dar a conta final de vocês Porque isso vai facilitar o fluxo Aqui, ó Tem todos os nossos valores Do kit standard Do kit standard Pagando com cartão Kit infantil Kit de snow skin Enfim E se você quiser pegar as peças individuais Também estão os preços aqui, ó Daí vocês já tiram um print Pra se planejarem financeiramente Pra já chegar aqui Sabendo quanto custa cada coisa Porque isso vai facilitar a sua vida E nós temos também um contrato de aluguel, tá? Que você vai ler tudo que tá aqui Porque se você rasgar a calça, tá bom? Você vai precisar pagar Se você perder a luva, você vai precisar pagar Entendeu? Transparência é a base da nossa comunicação aqui Honestidade sempre E o combinado não sai caro Então você lê o seu contratinho Assina E tudo certo Prontos para esquiar Como eu falei pra vocês A gente passa pra buscar nos hotéis muito cedo Entre 5 horas 5 e meia E aí as primeiras vans já estão chegando aqui no Renton Chegando uma Tem outra ali Tem outra na frente Já esperando pra entrar O que que começa cedo aqui, amor? Pra dar conta De tudo Estamos aqui na nossa área De botas de esqui E de esquís Porque sim, a gente também aluga equipamento no Renton E aí as meninas já estão aqui provando as botas Pra ver se vai caber no pezinho delas Minha Vivi é rápida Eu ensinei uma vez Ela já tá fechando a bota dela Eita, como pega rápido as coisas A outra é uma seanada que tá com o pé no esqui Selva Novo hobby A gata gosta pouco de esporte Já estamos aqui no food truck Com um pradinho de queijo Pediu de chocolate quente Eu quero um pouco desse Mas você Chegando aqui no love rental Nossa vã coloridinha tão linda Olha quem tá aqui no rental bem cedinho, gente A Liane Nossa coordenadora da RH Eu acho tão chique toda vez que eu falo isso Já estamos aqui recebendo alguns grupos Três anos já passaram por aqui Aí tem umas mulheres ali Umas famílias por ali Mais gente chegando Aí aqui dentro do love rental A gente já vende os tickets também Pra vocês irem pras estações de esqui De farilhões, de colorado E os valores estão aqui Levando em consideração que sempre muda, tá gente Os valores de um ano pra outro Então é só pra vocês terem uma referência Pra fazer a base do seu planejamento financeiro Então ó, deixa eu dar um panorama geral E vocês tiram um print aí do vídeo E a gente vai ajeitar isso daqui É porque Feito é melhor que o perfeito Mas já já a gente ajeita Gente, eu tô muito apaixonada Ele tá tão lindo Gente, deve Chegamos em El Colorado Galera, olha o quanto de neve que tem Tô gravando esse vídeo agora em agosto Olha isso Chegou de neve Foi uma luta, viu? Pra gente se vestir aqui Porque o apartamento que a gente alugou O cheque é só mais tarde Então a gente teve que se vestir aqui mesmo Então já colocamos por cima a roupa impermeável Depois eu mostro o look completo pra vocês Ó gente, aqui é a boleteria Onde você compra os seus tickets Pra El Colorado Entretanto, lá na We Love Você já compra com a gente E não tem que pagar fila Só que eu tenho o meu passo de temporada Porque eu sempre ganhei isso aqui Eu ganhei de prazeres da Rebeca E eu esqueci o ticket da Dri E ela também não lembrou Então por isso a gente não comprou na We Love E estamos comprando aqui na fila Dri, quais as suas expectativas pro dia de hoje? Normalmente sou boa em esportes Mas eu tô achando muito difícil isso aqui Só caminhar Mas quando você botar no esqui Seu novo pé vai ser o esqui Não vai ser essa bota E ela disse, falou pra mim Não usar aqueles trens pra parar Eu vou parar como? Pois é, não é pra parar com o bastão É com o pé Você vai botar a poção de pizza Pra frear Não, de lado é bem profissional No início você vai botar a poção pizza mesmo Assim, em triângulo Ou com as mãos E bota as mãos no joelho Ok É isso Olha gente, esses são os preços Comprando aqui diretamente em El Colorado Deixa eu dar um zoom pra vocês verem Tem temporada baixa e temporada alta Tem temporada alta É final de semana, feriado E o período entre 1 e 21 de julho E de 15 a 18 de agosto E temporada baixa é dia de semana Exceto feriado E o período entre 1 e 21 de julho E 15 a 18 de agosto Só que é dia de semana, entendeu? E comprando lá no We Love Hinton Sai bem mais barato esse valor Porque a gente tem parceria direto com eles E assim Já faz 1 hora que a gente tá nessa fila Tá meio de brincadeira E olha ainda o tanto de gente que tem atrás da gente Olha o que isso lá É um marro de pessoas Depois de 1 hora Na fila Finalmente Conseguimos esquir E foi super raro O problema é que Quem chega aqui Eles não entendem a diferença dos tickets Eles não sabem os valores Eles não sabem se querem com aula ou sem aula É isso que demora Então se você vier pra cá Já sabendo o ticket que você quer Sabendo o que você vai pagar Como você vai pagar Amor, isso vai facilitar toda a sua vida Você vai esquiar mais rápido E não vai atrasar a vida das outras pessoas Tudo bom? Aí agora a gente vai entrar aqui Por Bienvenidos Ali tem uns food trucks Que mais tarde eu mostro pra vocês Que a gente vai comer Mas a gente entra por aqui Parte de Bienvenidos Gente, elas não fizeram fazer aula E me escolheram como professora Mas eu estou deixando o público Não me responsabilize por nenhuma fratura Eu vou dar aqui os passos iniciais apenas Você tem que botar a parte circulada Do esqui pra frente E a parte quadrada pra trás Vou te mostrar Você vai colocar a parte da frente primeiro aqui Dessa parte Calma, né? Isso aí Pera Isso Aí atrás vai pisar forte Pisa forte Isso, foi? Foi Pronto Sempre que você já tá no esqui Já faz posição de pizza Então isso aqui é como eu posso dar Pra feia-feia Pizzas Eu tô com tanto medo, gente Não precisa ser responsável Meu Deus Como que eu vou fazer a curva pra virar? É porque tem que ser rápido Nessa curva tem que ser muito rápido Pra você nunca ficar de costas É rápido É isso mesmo Amiga, é assim Você vai já aprender A gente não tá conseguindo fazer com o que a Adri leva antes Ela tá tentando tirar a bota Ela não consegue tirar a bota Gente, é assim, tá? Primeiro dia esquiando é assim E você já tem que vir com as expectativas alinhadas Vocês não vão sair esquiando na primeira vez É caindo que você aprende Aí tem esses lifts aqui atrás, ó Que é o que a gente se impedura Pra subir a montanha Depois eu gravo pra vocês Estou aqui com meu amigo argentino Só cai no chão O outro amigo chileno Vivi aqui, já tá aprendendo Agora vamos subir lá pro restaurante Helio Colorado pra almoçar Tá comida no estômago E aí tem esses carrinhos que levam Dessa parte baixa de Helio Colorado Até a parte de cima Que é o parador Ó Primeiro round de esqui Completado com sucesso Agora já estamos indo no carrinho Pra subir Lado todo Galera que arrasou No esqui todos profissionais Amiga argentina também Viu que só caiu uma vez Luz lá atrás E a outra amiga argentina também Chegamos aqui no El Parador Que é onde tem os restaurantes De Colorado E partiu almoçar Aqui é o forte da vida É subir essas escadas Gente, é uma morte assim Lenta e profunda O que? Você já viu muito fôlego, né Vivi? Foi ideia Cardio Check E esse é um restaurante, gente De almoça Com a vista Pros esquiadores da Serna Montanha Tudo, né? Segoz é o almoço Pedi um salmãozinho Contidou 18 mil pesos Dri pediu Pediu o que, Dri? Era pra sinhoque Mas não tinha Aí eles colocaram um isoto com carne Isoto com carne Vivi pediu Qual é o seu salmãozinho, Vivi? Baraluco Baraluco Que é um salmãozinho típico chileno, né? Carne com queijo Carne com queijo É tipo, é um cheeseburger Então, não Carne metiada Ah, carne metiada Entendi É isso, gente Terminamos de almoçar agora Muito cheio A dica, gente É vir almoçar um pouco mais cedo Tá? Tipo, meio-dia Porque a galera tende a vir almoçar Mais duas da tarde Ainda é um e meio Já tá lotado Quando tem duas Vai tá mais lotado ainda Que é o horário Que os chilenos Fustumam almoçar Então, se você vem mais cedo Quando você volta pra esquiar Vai tá muito mais vazio As filas Pra você pegar o lift Que a galera vai tá aqui almoçando As minhas dicas As minhas dicas Round 2 dos skis Vamos agora pegar a cadeirinha Subir até lá em cima E descer a montanha Que essa é um pouco mais alta Adoro Estamos aqui analisando O que a gente vai fazer De subir a cadeira ali Tá o nosso grupo A cadeirinha é essa daqui A gente vai até a metade Depois a gente desce Já vai assim Que a gente subiu O negócio Para! Para de mexer! Não vai! Ai meu Deus Socorro! Vé, já teve uma vez Que eu acabei de energia, tá? Ai não Meu labirintino Tá tacando Que esse negócio Tá girando, girando, girando Enfim, gente Subimos aqui do teleférico Só pra ele parar Assim que a gente subiu A minha boca A gente vê uma vista Vem uma vista Aqui da Cordeiro dos Andes E de outro lado Vem a Cordeiro com esquiadores Gringos de todas as nacionalidades Eu gostei de estar na sala Porque hoje eu estou com meu boy aqui Vocês viram ele nos vídeos? É o que está de verde limão Ele é tão lindo Ai que lindo Muita gente tem medo De vir nessa Essa cadeirinha não é pra ir Pra montanha mais alta Mas essa cadeira Não vai te deixar Naquele topo da montanha Vai te deixar ali Na metade E só o início É um pouquinho mais inclinado Mas todo o resto É plano, plano, plano Uma delícia Essa descida Vale super a pena Não fiquem apenas Na descida inicial Que chama Zorros Tá? Se aventure nessa aqui Na verdade Eu esqueci Acho que o nome da outra É Pinguinos E essa é Zorros Eita Como não está sabendo explicar Gente Às vezes eu tenho um bad memory I'm so sorry Gente, deixa eu contar pra vocês Que a menina que está com a gente Argentina Ela vai ser pedindo em casamento Agora Perfeito E aí a gente está subindo O namorado dela já está lá em cima Eu acho que ele já vai estar lá esperando com o anel Ele já vai estar lá em cima? Sim, porque ele já foi na frente Ah, então ela está vindo atrás? É, ela está atrás da gente E aí eu acho que ele já vai estar lá esperando com o anel E aí a desculpa foi que eu queria fazer uma foto E tinha um esporte fotográfico muito maravilhoso aqui em cima Pra ela não duvidar de nada E esse é o esporte Olha as cordilheiras dos anos atrás Gente, olha que legal Lindo, lindo, lindo Essa é a despedição de vermelho com as fotos E ela disse que sim Ai, gente, que lindo Ela disse sim A gente, vou descer agora Essa parte inicial é a pior Que é inclinada Mas o resto fica plano, eu prometo Gente, tem algum jogo aqui que eu não sei o que é Tá, você tem que parar o cronômetro em 10.00 E aí você ganha alguma coisa Baixa a ver, tenta Claro Entendendo de arte, é difícil? Agora vai o Cris Não, tô sentindo, é ele que vai ganhar, gente Vai ganhar 7 esquinas e passes para nós Muito cerca 9,79 Gente, no passeio normal L Colorado Full Day Que vocês vêm pra van e tal Vocês ficam aqui tipo o dia inteiro Até a estação fechar E a gente vai descer agora pra primeira pista Que é a que a gente iniciou pra buscar viver E aí Uhul As pessoas esquiam no jantar Carada, ele tá muito boa Primeiro dia dela esquiando Ela já tá arrasando E vocês viram como ela começou, né No início desse vlog Lição, não desista Sensacional, véi Primeiro dia Já tá pró Caramba Quem era você no início do dia Quem é você no final do dia, hein Sabia nem levantar Ó gente, esse aqui é o lift Que você pega pra subir as montanhas E é uma delícia Dica super importante pra sair no lift Quando você tiver a hora de sair Que você quiser sair Você vai agarrar que o laranja Vai soltar pro outro lado que você tá sentada Vira pra direita Solta E continua andando de lateral Que de lateral você não vai deslizar pra trás Se não Se você for pra frente assim Você já começa a deslizar a montanha E a montanha é isso aqui, amor Então por isso que você tem que sair assim, ó Perpendicular A montanha Me segue pra mais dicas de como sair do lift no Chile Terminamos o dia de esqui Com sucesso Vivi e Idrida Era um show No primeiro dia Já saíram profissionais, meu amor Eu aprendi a frear, gente A maestra E amanhã ela vai aprender a girar Fazer as curvas 1% vai lá a cada dia E gente, essa experiência de esquiver em El Torado Quando finaliza o passeio Vocês entram em uma das vans da We Love E voltam pro rental pra devolver equipamentos E roupas E depois a gente deixa na porta do seu hotel E se você quiser ter a experiência maravilhosa com a We Love Chile É só clicar no link aqui embaixo Tá na descrição E chamam a minha equipe no WhatsApp Pra reservar o seu passeio Maravilhoso Se tornar um We Lover esquiador Como a gente Um beijo e até a próxima aventura Tchau